Olá a todos aqui do canal Guardeia Fé, estamos trazendo para o canal mais um vídeo e estamos em mais um Guardeia Fé responde, mas antes, se você não se inscreveu ainda no canal, inscreva-se, e não saia desse vídeo sem deixar o seu like, para que o YouTube possa recomendá-lo para outras pessoas, e se você não é inscrito no canal GF News, inscreva-se, o link está na descrição desse vídeo. A primeira pergunta é, qual o sentido da vida? Nós temos um vídeo aqui no canal onde já falamos sobre esse assunto, preste muita atenção neste vídeo. Quando Deus criou a vida, ele a fez em três grandes propósitos, o primeiro foi para que ela fosse vivida em abundância, isto é, com todos os seus direitos e privilégios, sem nenhuma forma de aflição, angústia ou preocupação. No plano da criação de Deus, a vida significa automaticamente viver a felicidade, o segundo, que ela não tivesse nenhum tipo de interrupção provocada por doenças, enfermidades, dores, enfim, qualquer tipo de sofrimento ou morte. Finalmente, o terceiro e o principal, foi para que através dela manifestássemos a sua glória por toda a eternidade. Estes propósitos de Deus, com relação à vida, coadunam perfeitamente com os propósitos de um pai humano, que planeja um filho e faz tudo o que lhe é possível dentro da sua capacidade e limite, para que ele venha viver de maneira abençoada neste mundo, pois o filho é a glória do pai. Da mesma forma como o pai luta para ganhar o melhor pão de cada dia, também ensina o filho a lutar, para que ele também venha acolher os frutos. É bem verdade que às vezes, o pai ou os pais deixam tudo preparado para os filhos, não lhes dando o direito de aprender a lei natural da vida. E quando os filhos crescem e se tornam adultos, não sabendo como enfrentar os avessos desse mundo, muitas vezes se desesperam mediante um pequeno problema. Ora, Deus também pensa nos seus filhos e quer o melhor para eles. Porém, ele não é como um pai insensato. Pelo contrário, através da sua palavra e do seu espírito, conduz os seus filhos para um desenvolvimento próprio, através da fé. É por meio da fé que os filhos de Deus tomam posse de toda a plenitude da vida, conforme disse o Senhor. Todavia o meu justo viverá pela fé. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Em outras palavras, a pessoa cristã somente terá vida abundante, conforme foi prometida pelo Senhor Jesus, se ela tiver coragem de assumir a fé e colocá-la em prática na sua própria vida. Deus nos tem prometido as suas bênçãos. Entretanto, nós jamais tomaremos posse delas, enquanto não agirmos por meio da nossa fé. Acostumamos a dizer para os nossos filhos, não faça isto, senão eu não lhe dou aquilo. Mas os filhos estão cansados de nos desobedecer, e assim quebramos a nossa palavra, fazendo a vontade deles. Mas Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Números 23, versículo 19. Quer dizer, Deus não pode quebrar a sua palavra. O homem só conseguirá viver a vida que o Senhor Jesus prometeu a partir do momento em que começar a viver pela fé. Não existe outra alternativa. A segunda pergunta é, por que toda a humanidade sofre pelo pecado de Adão e Eva? Eu gostaria de deixar mais um vídeo aqui do canal, onde falamos sobre esse assunto. Assista mais esse vídeo. Todas as pessoas herdaram o pecado de Adão e Eva, especificamente de Adão. Pecado é descrito na Bíblia como transgressão da lei de Deus. 1 João, capítulo 3, versículo 4. E rebelião contra Deus. Deuteronômio, capítulo 9, versículo 7. Josué 1, versículo 18. Pecado originou-se em Lúcifer, a estrela da manhã, filho da alva, o mais bonito e poderoso de todos os anjos. Ser tudo isso não foi suficiente a Lúcifer. Ele queria ser o Deus Altíssimo. Essa foi sua fraqueza e o início do pecado. Isaías 14, versículo 12 ao 15. Agora chamado de Satanás, ele trouxe o pecado à humanidade no Jardim do Éden, onde tentou Adão e Eva com a mesma sedução de ser como Deus. Gênesis 3, descreve a rebelião de Adão e Eva contra Deus e contra seus mandamentos. Desde então, o pecado tem sido passado de geração em geração e nós, descendentes de Adão, temos herdado o pecado dele. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Nos diz que, através de Adão, o pecado entrou no mundo e, por causa disso, a morte foi passada a todos os homens. Porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6, versículo 23. Essa é a condição que chamamos de pecado herdado. Assim como herdamos características físicas de nossos pais, assim também herdamos nossas naturezas pecaminosas de Adão. Adão e Eva foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27. Como resultado, todos os seres humanos também são à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 9, versículo 6. No entanto, também somos à imagem e semelhança de Adão. Gênesis 5, versículo 3. Quando Adão caiu em pecado, isso resultou em seus descendentes, sendo contagiados pelo pecado. Davi lamentou esse fato em um dos seus salmos. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Salmos 51, versículo 5. Isso não significa que sua mãe teve um filho ilegítimo. Na verdade, sua mãe tinha herdado uma natureza pecaminosa de seus pais, e eles de seus pais, e assim adiante. Davi herdou o pecado de seus pais, assim como nós. Mesmo se vivermos a vida mais perfeita possível, ainda somos pecadores como resultado do pecado herdado. Termos nascido pecadores, resulta no fato de que todos nós pecamos. Note a progressão em Romanos, capítulo 5, versículo 12. O pecado entrou no mundo através de Adão. Morte segue o pecado. Morte vem a todas as pessoas. Todas as pessoas pecam porque herdaram o pecado de Adão. Porque todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, versículo 23. Precisamos de um sacrifício perfeito e sem pecado para purificar nosso pecado. Isso é algo que somos incapazes de fazer sozinhos. Graças a Deus, que Jesus Cristo é o Salvador do pecado. Nosso pecado foi crucificado na cruz de Jesus. E agora, em Cristo, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Efésios, capítulo 1, versículo 7. Deus, em sua sabedoria infinita, providenciou o remédio para o pecado que herdamos. E esse remédio está disponível a todos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João, capítulo 1, versículo 9. A terceira pergunta é, caso eu morra hoje sem frequentar a igreja, mas seguindo as palavras da Bíblia, eu serei salvo? Nós temos aqui um outro vídeo do canal, onde falamos sobre os desigrejados. E eu acredito que esse vídeo possa responder essa pergunta. Preste muita atenção. Os desigrejados compõem um grupo enorme de evangélicos que, decepcionados com a igreja, alegam servir a Cristo. Eles têm, inclusive, uma confissão de fé. Jesus sim, igreja não. Essas pessoas ainda consideram que vivem a fé em Cristo, de modo que podem dar-se ao luxo de desprezarem o ato de congregar no templo. Os desigrejados defendem que a fé cristã pode ser exercida fora da comunhão eclesiástica. É uma espécie de individualismo radical. Manifesto com a comunhão sou eu ou eu tenho em comum comigo mesmo. Também chamados desrebanhados, despastorados, desmembrados e, finalmente, descristianizados. Mas tanto o desviado como o filho pródigo anseiam por voltar à casa paterna. Os desigrejados não. Eles são a sua própria igreja. É bem verdade que não precisamos depender de templos religiosos para poder falar com Deus. Podemos falar com Ele em qualquer lugar. Mas a igreja ou o templo são lugares importantes e apropriados, em sua maioria, para se falar com Deus. Você deve escolher onde você se sentirá melhor. Cada igreja tem sua doutrina e devemos avaliar com muito cuidado. E, se possível, até mesmo perguntar o porquê de tal doutrina, se tivermos dúvidas. Mas o principal é avaliar a palavra de Deus e como ela tem sido pregada. Se de forma justa ou apenas com versículos soltos, que geralmente são usados para condenar e julgar os irmãos. Ou até mesmo mercadejar a palavra de Deus. E Jesus deixou um grande exemplo disso. Muitos desigrejados preferem viver assim por vários motivos que acontecem hoje dentro das igrejas evangélicas. Exemplos, os escândalos de líderes religiosos e de igrejas. A banalização do ministério pastoral, que para muitos passou a ser tido como profissão e não vocação. O abuso da demonstração de poder por meio de correntes, sacrifícios, propósitos e objetos de fé. A disposição por valores exorbitantes dos tais apóstolos neopentecostais. Nós sabemos que com a reforma protestante, a igreja católica foi obrigada a parar de explorar o comércio e de solicitar constantemente dinheiro da população fiel, para poder assim reavivar a fé das pessoas através de uma reestruturação da disciplina religiosa. Mas, apesar de tudo isso, os protestantes e evangélicos caíram nos mesmos erros católicos, ao criarem denominações organizadas, sistema interligados de hierarquia e processos de manutenção do sistema, como a disciplina e a exclusão dos dissidentes. O pior de tudo isso é que começaram a adaptar doutrinas vivendo em torno de si mesmos, deixando as prioridades do evangelho como última opção. A Bíblia nos mostra como realmente deveriam ser as igrejas ou locais que servem de adoração a Deus, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partido pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentavam-lhe o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Nós, porém, sabemos que é possível viver num ambiente de comunhão, e não viver em torno de instituição, e nem colocar a instituição acima dos princípios da palavra de Deus. Então é isso pessoal, as perguntas que recebemos, já tínhamos feito vídeos sobre o assunto, e achamos melhor mostrar esses vídeos como respostas. Se você tem perguntas ou dúvidas sobre um determinado assunto, envie para o e-mail que está na descrição deste vídeo, e no nosso quadro Guardei a Fé Responde aos domingos, responderemos sua pergunta. Não esqueça de ativar o sininho das notificações para receber novos vídeos. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, e deixe o seu like nesse vídeo para ajudar na divulgação. Deus abençoe a todos.